Sexta, 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 Torneio de Carro Monstro. Apresentando o motorista campeão Reyk Backburn. Uma competição medieval com uma pegada de carburo totalmente americana. Alguém aí falou em pé, cabrão. Torneio de Carro Monstro, sexta-feira, este é o Yannis. Vem a ver. Pro torneio. Reyk, Reyk, Reyk. Tá bom então, tchau, tchau. Cadê a minha bolsa? Ah, sei lá, já olhou na mesa? Aqui, olha, eu pego pra você. Obrigada, Clarencio. Cadê a minha bolsa? Shadão, você não usa a bolsa. Qual é o nome daquela bolsinha? Carteira? Tá aqui. Vamos logo, gente. Não vai ser legal se vocês se atrasarem pro torneio de Carro Monstro. Você tem o meu número? Tenho. Tem o número do Shadão? Tenho. Da vovó? Sim, eu já falei que tenho todos os números do mundo bem aqui. Ai. Ah, é. Hoje você é o homem da casa, amigão. Sua primeira noite sozinho. Quer dizer que tem que se impor. Ah, tomar decisões. E garantir que a casa ainda esteja aqui quando a gente voltar. Acha que consegue? Sim, senhor. Eu nasci pra isso. Tem certeza de que não queria, Clarencio? Não, eu acho que eu preciso de uma noite sossegada só pra mim. Pra mim e os brinquedos. Eu devo dormir cedo. Tá bom, até mais tarde. Beleza, eles já foram. Podem vir. Ah, é. Vocês dois estão em estofados. Não dava pra achar um esconderijo mais limpo. Ah, melhorou minha dor na coluna. É isso aí. Bem-vindos à famosa Cidade da Liberdade. Sozinhos em casa por uma noite inteirinha. A gente pode fazer tudo o que quiser. Oba. Oba. Tudo o que quiser. 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 Ah, ah, ah. Eu tenho um full house. Olha aí, senhora. Tudo o que a gente quiser. Não. Tudo o que eu quiser. Vamos fazer coisas bem legais. Tô cercado. Fui afastado do meu pelotão. Eu não como nada há três dias. Os inimigos estão logo ali na esquina. Ainda bem que eu tenho muita munição. Ele tá com ovo. Ele vai abrir. Foi demais. Preparando. Então. E aí Tô tentando. Fura, que eu te brinquei, né? Clarence, eu acabo aí. Estar com o... Ai, 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 ai.